Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, na nossa atividade, iniciada na semana passada, eu pedi para que vocês resolvessem três questões, tá? Embora fossem somente três questões na atividade, são questões que demandam de um aprofundamento relativamente grande, de uma pesquisa bastante intensa, tá? Então vamos dar uma passada aí nessas três questões para tentar corrigir alguns problemas que eventualmente vocês tiveram lá. A primeira questão, ela vai falar sobre as propriedades periódicas e também as aperiódicas. Então eu peço para mencionar exemplos a partir da posição que os elementos químicos ocupam na tabela. E a gente viu isso em sala. Então vamos relembrar aí o conhecimento de vocês. Então vamos lá sobre as propriedades periódicas. Então as propriedades periódicas dizem respeito à tabela periódica. E aqui nós temos uma imagem de uma tabela periódica, ou seja, de uma tentativa de agrupamento dos elementos químicos, talvez na idade média, tal, com os alquimistas. E é uma perspectiva bastante interessante porque foram um dos pioneiros a tentar agrupar os elementos químicos. Beleza? Então as propriedades periódicas e aperiódicas, vamos começar pelas periódicas, elas dizem respeito a uma repetição que acontece ao longo de determinadas séries químicas. Então quer dizer que isso ocorre até um certo elemento, depois ele volta, depois ele ocorre, como vocês podem ver aqui na imagem. Então aqui nós temos o número de elétrons na camada de valência, por exemplo. Então conforme você vai andando, a quantidade de elétrons vai subindo, depois decresce, depois sobe, depois decresce, depois sobe, e assim sucessivamente. Então ocorre isso na tabela periódica. É uma propriedade, é uma propriedade periódica a questão dos elétrons na camada de valência. À medida com que o número atômico vai crescendo, essa tendência vai ocorrendo. Além da questão da própria camada de valência, existem outras propriedades que são ditas periódicas, como o raio atômico, a energia de ionização, eletroafinidade, eletronegatividade, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, etc. Tá bom? Então, aqui nós temos que alguns valores dessa propriedade. Então as massas atômicas, elas crescem à medida em que o número atômico também cresce. Então quer dizer, então a relação massa atômica em função do número atômico, eu tenho uma espécie de constante aqui. Então quer dizer que isso também é uma propriedade periódica. A questão do raio atômico, à medida com que nós vamos aumentando o número atômico, quer dizer que o raio de um átomo com o outro, o raio de um átomo, então aqui eu tenho um raio e aqui eu tenho um outro raio, por isso dois raios aqui. Então à medida com que o número atômico vai aumentando, o raio atômico também aumenta. Então essa é uma outra propriedade periódica. Então o raio atômico, como é que ele cresce? Ele cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então quer dizer que o raio atômico desse aqui é menor que o desse e assim ele cresce nesse sentido aqui. Então quer dizer que os elementos com maior raio atômico estão posicionados nessa região da tabela. Bom, aqui nós temos ainda o raio atômico, então os raios vão crescendo, está vendo que forma uma espécie de uma escada aqui pessoal? Então e aqui eu tenho os maiores raios atômicos, tudo bem? Bom, energia de ionização, também nós já vimos que a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo no estado gasoso, também cresce à medida em que isso vai se aproximando das extremidades dos elétrons. No caso, para remover, seria mais próximo dos halogênios. Vamos ver aqui, no gráfico aqui. Então o potencial de ionização é essa extremidade que eu estou falando. Então se eu quero retirar um elétron, aqui a energia para retirar um elétron desses caras é muito pequena. Mas para eu retirar um elétron daqui, dos halogênios, da família do flúor, cloro, iodo e tal, é muito difícil de eu arrancar, porque são caras que gostam muito de elétrons. Então esse povo aqui tem uma vontade de ficar com elétrons que é muito grande. Então a energia de ionização é muito alta. Então olhem só aqui, comparando a família 1A e 2A com o grupo P da tabela periódica. Então quer dizer que vai aumentando essa escala até chegar nos gases nobres, que tem uma energia de ionização extremamente elevada, porque é muito difícil de você arrancar um elétron desses caras aqui. Bom, qual a maior energia de ionização? A primeira ou a segunda energia de ionização? É. A maior energia de ionização é a segunda. A segunda energia de ionização é maior que a primeira, porque a primeira, às vezes o elemento tem uma tendência de soltar um elétron. Mas aí quando ele solta esse elétron e você tenta arrancar o segundo, aí já fica mais complicado, já fica mais difícil. Então a energia de ionização também é uma propriedade periódica. Aqui existem alguns números, né? Você pode pausar o vídeo, dar uma olhada em relação às energias de ionização. Tudo isso eu já mostrei para vocês no aplicativo, tá? E depois eu vou dar uma retomadinha, mas tá ótimo. Aqui a primeira energia de ionização, tá? Ela vai caindo, como vocês vão percebendo que ao longo dos gases nobres e ao longo aqui da família, no grupo número 1, né? A família dos metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, rubídeo, etc. Então ela vai diminuindo gradativamente. Afinidade ou eletrônica? Afinidade eletrônica ou eletrofinidade? É quando é a energia envolvida quando recebe um elétron, tá? Para se formar um íon negativo, no caso um ânion. Então vamos lá, então, a afinidade eletrônica. Então a afinidade eletrônica é a energia que se recebe. Então esses caras, eles são muito afins de elétrons, eles gostam muito de elétrons. São eletronegativos. Então a eletroafinidade, ela tem muito a ver com a eletronegatividade, que é a vontade de adquirir um elétron, tudo bem? A eletronegatividade, que eu acabei de dizer a vocês, é a vontade, é a força, a tendência que um átomo tem em atrair elétrons, beleza? Então a eletronegatividade também cresce nesse sentido. É o fonte CL-brisque, né? Beleza? Aqui, a eletronegatividade em função do número atômico vai decaindo aqui nos halogênios, e também ela vai decaindo aqui nos metais alcalinos, gradativamente. Falou? Então a questão número 1, ela está respondida. E aí, pessoal, vamos para a questão número 2? A questão número 2, ela diz o seguinte, elabore o histórico da construção da tabela periódica. Para cada uma das tabelas construídas historicamente, aponte quais são as justificativas para que a tabela fosse arranjada de tal forma, e mostre quais foram os argumentos para que novos arranjos ou novas tabelas periódicas foram sendo feitas pelos cientistas. Então vamos lá, vamos lá. Bom, primeiramente, existem várias formas da gente justificar uma construção de uma tabela periódica. A primeira delas pode ser através da antiguidade. Então as pessoas, os seres humanos, eles foram mexendo com os materiais à medida com que houvesse uma certa necessidade desse trabalho. Então existiu a idade do bronze e tal, a idade do fogo. Então esses seres humanos, esses ancestrais, eles haviam a necessidade de que algumas questões fossem resolvidas e alguns problemas que eles enfrentavam na vida deles tivessem que ser resolvidos. E os elementos químicos sempre estiveram lado a lado com a história. Então você pode falar da química na antiguidade, você pode falar também da questão filosófica com os filósofos da natureza. Acredito que vocês já tiveram aula com o professor Tiago a respeito disso. Então isso é interessante de ser mencionado com o filósofo Tales, Anaximandro, Anaximenes, Anaxágoras, Leucipo e Demócrito na química. Aí você pode também caminhar pela idade média para fazer uma leitura a respeito da química na idade média com os alquimistas. Existe inclusive um alquimista importante que foi Paracelsus. Paracelsus foi um dos caras que primeiramente elucidou a existência do hidrogênio. Então é uma informação relevante aí. Na idade média, embora o propósito da alquimia fosse outro, principalmente transformar as coisas em ouro ou fazer venenos, etc. e tal. Mas foi um pontapé inicial, um pontapé importante para a química. Agora, quando a química se desenvolve enquanto ciência moderna, aí a história muda. Porque daí surge o termo ciência, surge o método de investigação científica e o propósito da descoberta dos elementos químicos passa a ser outro. Então, você pode passar por esses três estágios históricos. Então, coloquei aqui que elementos como ouro, prata, chumbo, mercúrio já eram conhecidos desde a antiguidade. É o mercúrio e o chumbo para fazer veneno. O ouro e a prata como sinal de riqueza ou inclusive como moeda dentro da questão histórica. Agora, elementos novos foram sendo surgidos. Então, vamos lá. Vamos a um breve histórico dessa ciência moderna. Então, nós temos aqui Dobheiner como um dos primeiros a trabalhar. Antes dele, teve Lavoisier também. Para quem colocou Lavoisier, sem problema. Lavoisier tentou fazer uma classificação de 30 e poucos elementos, mas ficou algo muito limitado. Ele tentou agrupar aquilo, mas não se tinha muito conhecimento científico. Era um cara que estava desbravando. Então, geralmente não se leva muito em consideração os aspectos históricos de Lavoisier para essa contribuição. Ele contribuiu muito para outras áreas da química, principalmente para estequiometria. Mas, agora, a questão da tabela periódica, da construção da tabela periódica, e já tem outros cientistas que elaboraram contribuições muito mais significativas. Dobheiner é um deles. E ele estipulou a lei das tríades. Ou seja, a lei das tríades seriam grupos de agrupamentos de três elementos químicos, principalmente aqueles da parte de cima da tabela periódica. Os elementos com um número atômico menor, que foram descobertos antes. Então, Dobheiner tentou agrupar esses elementos em tríades, como se tivessem semelhanças ali. Bom, agora, quais eram as limitações? Isso não se aplicava a alguns elementos. Alguns elementos das tríades não eram capazes de se encaixar nessa questão de uma periodicidade, como propriedade periódica que nós já vimos anteriormente. Aí, em 1863, Chan Courtois também dispõe de uma espécie de evolução dessa ideia de tríade. E aí, ele cunha a ideia do parafuso telúrico, onde os elementos são desenhados a partir de uma hélice, de um parafuso. E aí, ele dividia isso em 16 partes. Então, essa hélice também, os que estavam em cima uns dos outros dessa hélice, também tinham uma espécie de similaridade em termos de propriedades químicas. Quais as limitações? Basicamente, a representação era muito complexa. Como é que você vai tentar representar graficamente alguma coisa que é coxada? Alguma coisa que é redonda, tridimensional? Ela precisava ser bidimensional para facilitar, como é hoje. A representação era muito complexa e era válida até o cálcio, só. Até o elemento de número atômico 20. Depois, já começa a complicar muito a situação. Porque daí entram os metais de transição, que são os elementos do bloco D da tabela periódica. Já em 1864, Newlands, ele sugeriu que os elementos fossem ordenados em colunas por ordem crescente de massa atômica. Então, quer dizer que, a partir desse momento, as massas atômicas passam a ter uma visibilidade um pouco maior em termos de sequenciamento desses elementos. As limitações é que se adequavam somente aos 16 primeiros elementos químicos, que tinham uma certa periodicidade. Depois aumentavam um pouco, ou aumentavam um pouco mais. Aí, Mendeleev, esse, na minha opinião, foi um dos cientistas que talvez tenha dado a maior contribuição em relação à tabela periódica. Enquanto ele estava escrevendo seus livros, é um químico russo, enquanto ele escrevia seus livros, ele dormiu. Ele dormiu sobre a escrivaninha e ele acordou com a tabela periódica praticamente montada. Ele foi montando as peças, ele sonhou. Inclusive, tem um livro que chama-se O Sonho de Mendeleev. O problema em relação a essa ideia, não é que o Mendeleev somente sonhou com o negócio. Não, acho que de tanto estudar, de tanto tentar fazer com que os elementos fossem ordenados e tudo mais, ele trabalhou tanto nisso, tanto nisso, que um dia ele deitou, dormiu, sonhou e foi montando a tabela periódica a partir de toda essa carga teórica que ele tinha a respeito dos elementos. A limitação eram os espaços vazios, ou seja, elementos que ainda não tinham sido descobertos. Aí, em 1913, já vem Henry Mosley. O Mosley já começa a falar da carga do átomo, do elemento químico, ele pode exprimir o número inteiro. Ou seja, aí nós temos uma relação com o número de prótons, com a questão do número atômico. E aí a questão da periodicidade, ela ficou muito mais interessante, porque daí ela é absolutamente constante em razão 1. Ou seja, número atômico 1, depois vai para o número atômico 2, para o número 3 e por aí vai, até o 118 que nós temos hoje. A representação era muito complexa, mas era válida também até o cálcio. Hoje, a tabela, a atual lei periódica de Mosley, ele já mostra os elementos com certo grau de agrupamento. E é a tabela que nós conhecemos até hoje. Então, quer dizer que essa tabela foi agrupada de uma forma em que os elementos do grupo 1, ou seja, eles abrangessem características semelhantes, terem um elétron na camada de valência, terem formas reacionais muito próximas quando reagidos com água, os elementos do grupo número 2 também, quando reagidos com água, eles têm certa similaridade, os elementos número 3, número de oxidação parecido, os elementos de número 4 também, os elementos muito reativos do grupo 7, os gases nobres, os metais de uma forma geral. Então, eles estão agrupados de uma forma onde as tríades estão contempladas, que são os elementos de transição, que a questão da valência é muito similar. Então, quer dizer que foi um apanhado de várias contribuições desses teóricos que eu acabei de mencionar para vocês. Beleza, gente? Até a próxima questão. Fala, pessoal! Para responder a questão 3, que diz respeito a como a tabela periódica hoje é organizada, é basicamente isso que diz a questão número 3. Bom, em começo de conversa, na verdade, a questão número 3, ela pode ser respondida com os elementos obtidos na questão número 1 e número 2. Então, a tabela periódica, além de ser uma construção histórica, ela também, obviamente, tem a questão das propriedades periódicas e A periódicas embutidas nesse pacote. Então, a tabela periódica hoje, se a gente parar para pensar, esses elementos aqui, eu friso bastante em aula, esses elementos, eles têm um comportamento, tirando o hidrogênio, mas esses metais aqui, do lítio até o frâncio, eles têm um comportamento muito semelhante em relação à reatividade. Os elementos do grupo 2, também, aí os metais de transição, que estão nesse bloco aqui em azul, eles têm as suas similaridades também. Os elementos desse bloco aqui, também têm similaridades. Aqui, a reatividade desses elementos químicos, também é uma reatividade, também bastante considerável, e bastante próxima, e os gases nobres. Além disso, hoje, os elementos, a partir da mecânica quântica, esses elementos, eles podem ser distribuídos em bloco S, onde a distribuição eletrônica termina com S1 ou S2, os elementos de bloco P, que terminam de P1 até P6, os elementos do bloco D, que vão de D1 até D10, e os elementos de bloco F, que vão de F1 até F14. Além disso, eles são classificados como elementos metálicos ou elementos ametálicos. Aqui, temos os lantanídeos e actinídeos, que são basicamente dois grupos muito importantes da tabela periódica, porque um pesquisador sozinho achou as chaves para esses elementos, ou seja, ele descobriu boa parte desses elementos, que é esse cara aqui, o Seaborg. O Seaborg é um cientista, um químico, físico, perdão, e ele fez a descoberta de vários elementos transurânicos. Beleza? Então, além disso, eu posso deixar para vocês esse aplicativo, eu acho que é interessante fazer o download, talvez a gente utilize em sala, eu acho que é bem interessante a gente fazer alguma atividade com ele na volta às aulas, ou que vocês mantenham esse aplicativo, deem uma fuçada nele, porque ele tem bastante coisa interessante aqui. É um aplicativo que eu uso no iPad, ele tem a versão para computador também, e é um aplicativo feito pela Royal Society of Chemistry. Então, é bem interessante, eu passo o link na descrição para vocês. Então, é isso aí, muito obrigado, pessoal, eu espero que vocês tenham as suas dúvidas sanadas, e caso não saneie as suas dúvidas, você pode entrar em contato comigo a partir do horário marcado pela escola, certo? Então, só consultar a agenda de vocês, eu estarei com o maior prazer para tirar as dúvidas, tá bom? Um abraço a vocês e até logo!